É interessante que você ressaltava na história nossa, apenas nós tivemos três casos de incêndio em prédios construídos por nós, ao longo de toda a nossa existência, esses 43 anos. Nesses três casos, dois acidentes por o pessoal de marcenaria por atumulação de gás. É um risco gigante. Tem que ter todo... Ainda bem que agora o próprio Corpo de Bombeiros admite você usar uma tubulação que eu acho que tem mais resistência mecânica para ser furada. Antigamente a gente usava o cobre, que apesar de ser um material espetacular, mas a resistência mecânica dele era pequena. Quando uma furadeira batia, atravessava. E o gás está sob pressão dentro daquela tubulação. Com a centelha da broca da furadeira, aquilo gera uma faísca que de lá para cá vem como se fosse um maçarico pegando fogo. E você não apaga fogo de gás. Só tem uma maneira de você apagar, fechando a chama. Você controlando a chama. Não adianta você botar água, não adianta você fazer nada disso. Vai apagar o fogo de gás. Você tem que fechar a chama. Então você tem que ir no ponto onde tem o controle da chama e lá fora fechar. Muita gente não sabe disso. Teve um caso do prédio nosso que o maçaneiro, quando ele viu o fogo, ele se desesperou e desceu as escadas e foi dizer lá para o cara da portaria que o apartamento estava pegando fogo, que ele tinha deixado ele pegando fogo. Quanto mais fácil era ele ter ido lá no registro e ter fechado. Será que estão preparados para isso? Não estão. Os porteiros, os reladores, não estão preparados para isso. Não estão preparados para isso. Isso é verdade. Isso aí é... Talvez seja um trabalho interessante e das construtoras já trabalharem isso aí. Hoje está evoluindo, Ernesto, para uma situação que eu acho extremamente favorável, que é a profissionalização do síndico. A gente atua no mercado lá de São Paulo, lá em São Paulo, quando a gente vai entregar um prédio. Isso aí já é normal. A gente já não elege o síndico. A gente elege o subsíndico. O síndico é um profissional. Profissional treinado, preparado. E ele não é síndico só daquele prédio. Não, ele é síndico de quatro, cinco, seis prédios na cidade. Você paga um valor que não é tão alto, mas ele entende do assunto, ele é preparado para isso. Então conhece tudo de manutenção, sabe da manutenção. Contrata as empresas autorizadas para fazer revisão. Porque tudo isso tem que acontecer. De um modo geral, as pessoas pensam que morar num prédio, que o prédio é para sempre. Não é para sempre. Você compra um carro, que ele é todo construído por robô. Porque o carro hoje, a linha de produção dele não tem ninguém dando um ponto de solda nem apertando um parafuso. É todo robô. Todo robô. Que faz as operações. E mesmo assim, o carro com cinco mil quilômetros, você volta na concessionária. O cara fazer uma revisão? É. Com dez mil quilômetros, você tem que voltar de novo? Ou um ano? Como é que uma construção, que é feita de um processo extremamente arcaico, comparado com a indústria automobilística, não precisa de manutenção de revisão? Claro que precisa. Nós criamos na Constituição da Colmeia, nós fomos a primeira Constituição do Brasil a fazer isso. Baseado, exatamente, copiando o modelo da indústria automobilística. Um proprietário de apartamento da Colmeia, quando ele recebe o apartamento, ele recebe um manual de proprietário e um calendário de revisões por cinco anos. Primeiro a revisão com seis meses, a segunda com um ano e as outras a cada ano. Com dois anos, com três anos, com quatro anos, com cinco anos. E a gente não cobra nada, porque a indústria automobilística cobra. Cobra mão de obra. Se tiver que trocar material, cobra material. E empurra um monte de coisa também. E empurra um monte de coisa. E a gente não cobra nada porque nós não somos organizados. A nossa atividade imobiliária não é como a construção civil, não é como a indústria automobilística, que tem apenas cinco, seis montadoras e se organizam e dizem assim, olha, vamos cobrar.